Minas Gerais tem um grande desafio na área da educação, que é recompor as aprendizagens, combater a evasão escolar e melhorar os indicadores da educação. Por isso, vários projetos estão sendo implementados, com apoio e parceria de instituições da área da educação e também empresas privadas. Um dos principais é o projeto Gestão Integrada da Educação, desenvolvido pela Fundação de Desenvolvimento Gerencial, FDG. Ele atua diretamente com os gestores das escolas, identificando os problemas e trabalhando as soluções. Uma gestão profissional dentro das escolas proporciona vários benefícios, como salas de aulas adequadas para os alunos estudarem, professores mais capacitados para ensinar e, até mesmo, melhoria na merenda escolar. E tudo isso gera avanços na aprendizagem. Quem visita uma escola estadual hoje consegue ver de perto a diferença desse nosso trabalho, com as escolas sendo reformadas, quadras cobertas, carteiras de qualidade e alunos protegidos dentro do ambiente escolar. Em nome de todos os estudantes que já estão sendo beneficiados por esse projeto, eu quero agradecer a FDG, que nos auxilia no financiamento de projetos que vão, com toda certeza, elevar a educação de Minas a um patamar muito maior. Agradeço também a MRV, Localiza, Supernosso, Grupo Martins, Tradimac, PR Lasmar, Advogados e ao Rotary Club por terem abraçado essa ideia tão nobre. A parceria de vocês é fundamental para que a educação em Minas Gerais continue avançando. Muito obrigado.